Um soldado norte-americano regressa da guerra no Iraque com uma fotografia que acredita ter-lhe salvado a vida. A foto de uma mulher que vai procurar. A estreia europeia de um homem com sorte aconteceu em Londres. Os protagonistas Zach Efron e Taylor Schilling estiveram presentes para delírio dos fãs. Para desempenhar o papel, Efron treinou com a Marinha durante cinco meses e ganhou quase oito quilos de massa muscular. Eu sempre treinei, mas não a um nível tão intenso como esse. Foi duro. Todos os dias, às quatro e meia da manhã. Eu preciso de ter uma vida real, às vezes. Não posso fazer isso o tempo todo. A cantora Dionne Bromfield também é fã de Zach há anos e brincou com o que diria ao ator se o encontrasse. Casa comigo, por favor, porque és lindíssimo. Não, não sei o que lhe diria, porque ficaria sem palavras. Um homem com sorte, baseado no livro com o mesmo nome, de Nicholas Park, estreia em Portugal em julho. Você deve fazer o que ela diz. Você não sabe o que eu estou lidando com. Eu sei que você merece mais do que isso. Você está o diabo do meu trabalho. Você deve ser kissed cada dia, cada dia, cada dia, cada dia, cada dia. Por que você deu isso? Você pode ter tido, eu tento, eu não sabia. Você pode ter tido, eu tento, eu tento, eu tento, eu tento, eu tento, eu tento, eu tento.